Então, existe essa possibilidade desta instituição financeira voltar a te alimentar de crédito do mercado perante ao que você está mostrando para eles. Então, neste caso, é possível que você consiga dentro da margem dos pagamentos que você vem fazendo. Se eu quitar, Leandro, esse acordo que eu fiz com a instituição financeira, eu vou lá e quito à vista. Se você quita à vista, você elimina todo aquele atraso. Então, eliminou a dívida, zera, naquela coluna que estava lá, atrasado, voltou para cá, começou 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, e assim sucessivamente, ele zera. Ele zera a partir do momento que você pagou. Pagou aqui, daqui para cá, começar uma vida nova. Vamos lá, pessoal. Pessoal, como vocês sabem, o score de crédito, muitas pessoas acabam tendo essa dificuldade de entender um pouquinho sobre o score. Junto com o score, também vem aquelas perguntas de dívidas. Dívidas atrasadas e também junto ao risco de crédito, também junto se fica restrição ou não, e também se eu pago ou não. Então, o que acontece? A gente tem que entender todos esses processos porque, em algum momento, a gente pode passar por isso e perguntar, eu fico ou não fico com a dívida? A restrição, ela fica ou não fica? Eu ouvi dizer isso, aquilo, aquilo ou outro. Pode acontecer tudo isso? Cara, todo mundo tem um lado de verdade, né? Desde que seja para o princípio que todo mundo leve a vantagem também, né? Então, é muito simples você pegar e falar assim, ah, se você pagar uma dívida que está vencida, que está com mais de 5 anos, e pagar ela agora, você está trazendo ela de volta para cá, os bancos vão saber que você ficou devendo e tal. Então, quando você se apega a um fato só e não se apega aos outros fatos, a verdade, ela fica parecendo que é verdade e não é, né? Então, nós temos que se munir de todas as informações para poder saber realmente se é verdade ou mentira isso daí, né? E o que eu vou falar para vocês, que eu tento trazer para vocês o máximo das informações possíveis para que você entenda de vez este assunto de dívida ligado ao score e ligado ao atraso de pagamento, tá? E o que pode acontecer também. Então, por exemplo, vamos começar pelo score de crédito. E aí vocês vão ligando uma outra perninha na outra, tá? O score de crédito, vocês já sabem como que funciona. Se eu tenho os pagamentos em dia, eu faço com que eu seja o quê? Um bom pagador. Então, tudo que eu vou operar com crédito em meu CPF, então eu estou trabalhando o meu score. Sempre que eu fizer um pagamento em dia, honrar os pagamentos, comprar prazo, pagar parcelado, tudo direitinho, o score tende a subir. Se eu mostrar para o mercado que eu sou uma pessoa que tem o crédito bom, tem o score legal, mas estou endividado, pode acontecer que o mercado informe que seu score tende a cair. Então, o score trabalha mediante o quê? A sua saúde financeira. Quanto mais seleta for a sua saúde financeira, mais fácil fica para você conseguir melhores linhas de crédito. Lembre-se que score de crédito não aprova o seu crédito. Quem aprova o seu crédito é a instituição financeira, tá? Gravem isso. Outra coisa. É muito comum a pessoa falar, meu score é 950. O que dá para aprovar isso? Eu vou responder essa pergunta muito simples para vocês. Essa água custa, geralmente, em um supermercado, 90 centavos, em uma promoção. Essa água, ela custa R$1,90 em outro estabelecimento. E dependendo do lugar que você for, essa mesma água custa R$7. O que meu score dá para comprar? Dá para comprar uma água de 90 centavos. Dá para comprar uma água de R$1,50. Dá para comprar uma água de R$7. Só que para comprar a água de R$7, eu tenho que ter os R$7. Para comprar a água de R$1,50, eu preciso ter R$1,50. Ou seja, o meu score de crédito, ele pode me dar crédito mediante ao quanto eu ganho. Então, se você ganha R$1.000, não espera que você vai ter um crédito de R$50.000. Se você ganha R$2.000, seu score está R$1.000, não espera um score, uma linha de crédito de R$100.000. Você precisa entender que a sua renda é o que compromete o seu risco. A sua renda é o nível do seu limite. Então, o quanto você ganha, o quanto você pode pagar, o quanto seu score estará. Lembre-se disso. Renda, score, faturamento. Renda, score, pilar. Então, entendendo isso daí, você fica mais fácil para poder entender o quanto que eu tenho um score de R$950, o quanto eu posso ter de crédito. Quanto que você ganha? Então, o relacionamento com a instituição ajuda muito isso em você. Tá bom? Show? Maravilha. Toque, toque, toque. Então, beleza. Aí, nós temos dívidas atrasadas. Temos dívidas atrasadas. Eu fiz uma dívida, fiquei devendo essa dívida, não consegui pagar a dívida. Então, o que está acontecendo? Eu estou com algumas dívidas rolando. Eu estou com algumas dívidas em mercado. E essas dívidas estão fazendo com que eu não consiga mais dormir. Eu quero pagar, mas eu não tenho condições de pagar essa dívida. E chegamos no final de ano, por exemplo, o banco está me oferecendo, por exemplo, um crédito para poder quitar essa dívida. Só que eu tenho medo de fazer essa dívida e não conseguir pagar também. Eu faço ou não essa dívida com o banco? Eu volto a quitar essa dívida ou não? Então, vamos lá. Vamos pegar dois casos. Um exemplo de um caso de dois anos e um caso de cinco anos. Para que vocês entendam. Imagine você ter uma dívida de dois anos com o banco. Então, o banco continua ativamente a te cobrar. Essa dívida pode ser uma dívida de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 20.000. E a pessoa tem um salário de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000. Só que o salário da pessoa já está comprometida com alguns deveres da vida. Então, aluguel, água, luz, escola dos meus filhos, alimentação, bebidas. Então, o salário já está comprometido com tudo isso. E o banco me oferece uma negociação de 95% para quitar a dívida, para poder não executar a dívida. Então, um exemplo. E a pessoa acaba vendo isso acontecer, se empolga de querer fazer o acordo de medo de acontecer uma coisa pior, né? E aí a pessoa vai, faz um acordo de parcela lá em 24 vezes, 36 vezes, que o banco ofereceu para ela. 48 vezes com os juros referentes àquela dívida, tá? Eu pagando essa dívida que eu fiz com o banco em 48 parcelas, a minha linha de crédito que eu tinha com o banco vai voltar? A resposta é não. Prontidão, não. Se você tem uma dívida de dois anos, e você faz um acordo para quitar essa dívida, o que vai acontecer? Lá no CISBACEM, o relatório que o Banco Central alimenta as informações, ele vai pegar o quê? Vai pegar aquela linha de dívida perdida, ou seja, prejuízo, vai trazer a dívida de volta para o início, e ali, então, fez um acordo, começa, então, a quitar a dívida por mês, vai mostrando o seu poder de pagamento. Isso vai afetar você com o SCORE, que vai mostrar para o SCORE que você tinha uma dívida atrasada, e você voltou a pagar ela em dia, então, o sistema começa a alimentar que você voltou a ter condições financeiras de pagar a dívida. No Cadastro Positivo, será informado que você tinha uma dívida atrasada, que agora você trouxe ela de volta para a tona, e está agora tentando pagar em dia a dívida. Conforme você vai pagando a dívida em dia, o sistema vai alimentando que você é um bom pagador. O seu SCORE de 200, 300, começa a fluir. Mas e meu crédito com esse banco? Esquece-se. Enquanto você não quitar a dívida com o banco, nesse caso, esta dívida em si, você não terá crédito de novo. Seu nome vai sair do SPC, seu nome vai sair dos birôs, mas você está com uma marcação interna com a instituição, devido a essa quantidade de dias de atraso, dois anos. Então, neste caso, com essa instituição financeira em si, você não terá crédito por enquanto. É o fim? É perdido? Não. Vamos supor que você chega no prazo, você quitou toda a dívida, você rigorosamente em dia, vem pagando a dívida. O que pode acontecer com você? O banco pode fazer uma campanha e dar o crédito para você novamente de uma forma mais linear. Ou seja, ao invés de dar 20, 30 mil, como ele deu para você no passado, ele te dá 500 reais. Te dá mil reais para poder enxergar o quanto você consegue controlar novamente um crédito de terceiros. Então, existe essa possibilidade desta instituição financeira voltar a te alimentar de crédito do mercado perante ao que você está mostrando para eles. Então, neste caso, é possível que você consiga dentro da margem dos pagamentos que você vem fazendo. Se eu quitar, Leandro, esse acordo que eu fiz com a instituição financeira, eu vou lá e quito à vista. Se você quita à vista, você elimina todo aquele atraso. Então, eliminou a dívida, zera, naquela coluna que estava lá, atrasado, voltou para cá, começou 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, e assim sucessivamente, ele zera. Ele zera a partir do momento que você pagou. Pagou aqui, daqui para cá, começar uma vida nova. Pagou aqui, daqui para cá.